Galera, é o seguinte, atendendo a nossa vontade de um longo tempo, um novo trailer de Silent Hill 2 Remake foi lançado demonstrando o funcionamento da gameplay dele. Como o jogo está sendo desenvolvido pela Blooberting, que tem diversos títulos de terror, mas nenhum apresenta um combate tão direto, sendo Silent Hill 2 o primeiro dela a fazer isso, esse trailer decidiu se focar nas mecânicas de combate do jogo, para poder mostrar como as coisas vão acontecer nesse sentido. Algo que pode ter acontecido porque a empresa queria deixar os jogadores tranquilos quanto a isso para poder mostrar que mesmo apesar da inexperiência dela no ramo, ainda sairia algo bom. Bem, não deu certo. Isso, caso se respeite o original, não quer dizer que o título só vai ter combates, mas talvez de uma forma errónea, a impressão que passou foi a de que combater inimigos vai ser algo comum no jogo, porque eles só mostraram isso no trailer, o que incomodou muita gente porque acabou remetendo a Resident Evil 4 Remake. Talvez tenha faltado um melhor roteiro para definir linhas mais assertivas do storytelling do trailer. O trailer poderia dar espaço aos combates, mas também poderia mostrar mais da exploração do jogo, que é o grande foco da franquia. Um foco extensivo no combate descaracteriza qualquer Silent Hill, por isso o trailer deveria ter mostrado também a outra vertente que o game tem, que é a de explorar cenários. Então, de forma inevitável, eu revi o trailer diversas vezes em inúmeras velocidades, analisando muitos pontos e não vou negar que estou ansioso para compartilhar o que eu descobri por aqui da parte técnica ou quais são as minhas impressões. E também estou extremamente curioso para descobrir o que vocês pensam de tudo o que o jogo mostrou. Mas antes da gente chegar nesse escopo do trailer, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba de quebra. Você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Feito? Então vamos conversar sobre os problemas de Silent Hill 2 Remake. Primeiro, é muito importante a gente deixar claro que esse jogo ainda está em desenvolvimento e isso é muito bom, porque ele tem bastante tempo para poder corrigir o que a gente vai comentar aqui. Segundo, é fundamental deixar claro que Silent Hill é uma franquia que eu acompanho desde os meus 10 anos de idade. Eu praticamente cresci com essa franquia e boa parte de como eu enxergo as narrativas dos games foi moldada com ela. Dizer isso é importante porque apesar da gente se aprofundar nos detalhes técnicos desse 1 minuto de trailer, a gente ainda vai inevitavelmente considerar muito da experiência de um fã assim como vocês para dizer o que pode melhorar para trazer a atmosfera do jogo original em uma nova geração. E não tem como começar diferente se não dizendo que existia um downgrade muito claro se compararmos com o trailer de 2022, na primeira aparição do game. Isso é um problema ainda maior quando a gente considera que muita expectativa foi criada em cima daquele trailer, porque além dele ter sido um trailer de um jogo clássico sendo refeito, na época de anúncio dele o jogo já estava em desenvolvimento há cerca de 3 anos e isso levou muitos a acreditarem que o lançamento estava próximo. Ou seja, muita expectativa foi sendo construída e nós ficamos um bom tempo sem receber qualquer tipo de informação até a chegada desse trailer com o downgrade. E como o downgrade apareceu para dar uma resposta, a fanbase todo esse castelo de expectativas em cima do título para muitos desmoronou. Mas veja bem, apesar de existirem todos esses contrapontos que nós mencionamos e vamos destrinchar um por um, o jogo se mostrou promissor em alguns elementos que a gente não pode esquecer, nem tudo são falhas. Para começar, sobre as coisas boas, algumas áreas foram reformuladas de maneira que não sejam 100% fiéis ao jogo original. Em outras palavras, elas foram reimaginadas. A entrada do apartamento Woodside é um bom exemplo disso. Enquanto no PS2 era uma entrada muito mais simplista, em que jogava o jogador direto para o lance de escadas para poder começar a explorar o local, o remake parece querer fazer uma espécie de apresentação do ambiente primeiro. É um convite para o personagem começar a emergir ali. Isso é importante para poder criar um sentimento de novidade dentro do game. É como se tivesse expandido o que o original tem e pode servir até para poder surpreender quem já jogou o clássico. Além disso, uma cena no hospital faz uso desse mesmo tipo de sentimento de novidade, agora com uma nova sensação de escala para o corredor e assim indica que o local vai ser muito maior do que originalmente é. É uma nova perspectiva para poder explorar aquele ambiente, o que pode querer nos dizer que novos locais para serem explorados também vão estar presentes. Já nos combates, pontuar que os inimigos reagem dinamicamente ao local que o jogador acerta neles, especialmente com armas de fogo, é importante porque no original não tinha como fazer isso em detrimento da falta de controle sobre a mira. E inclusive existem detalhes relativamente interessantes nesse ponto, como as enfermeiras que literalmente se deterioram com os tiros, gerando um efeito bem interessante e a geometria que também reage a eles. Esses pequenos toques conseguem dar realismo ao jogo, mas como vocês já sabem, os problemas se sobressaíram. Quando o primeiro trailer saiu, logo na cena inicial, o modelo do personagem foi a grande demonstração de poder do console. Era algo que de fato só um poder como o PS5 daria conta de renderizar. Detalhes minuciosos no rosto como pelos de barba, poros da pele, suor deixando todo o shader da pele molhado, fazendo com que a luz do local gerasse um aspecto refletivo sobre o personagem e até uma renderização de cabelo muito bem feita foram alguns dos principais pontos que construíram James de uma forma tão realista. A pele afunda quando ele toca no rosto, a mão é cheia de linhas de expressão. James estava incrível e aqui existia uma consistência na qualidade para que ele surgisse dessa mesma maneira em todas as cenas do trailer. Porém, nas novas imagens, a primeira coisa que chama a atenção dele é a falta de cuidado e isso se reflete em princípio no cabelo. Para entender isso, é importante entender um pouco sobre os recursos que renderizam cabelos atualmente. Hoje em dia, existem diversas tecnologias que conseguem renderizar o cabelo. Cada empresa pode ter a sua própria. O problema é que as técnicas mais dinâmicas fazem com que a física do cabelo e a sua interação com a luz do cenário sejam em tempo real e aconteçam de acordo com o que está rolando no ambiente. E por isso é muito mais difícil e mais pesado de fazer. Por exemplo, em Resident Evil 4 Remake, existem dois tipos de cabelo pro Leon. Na tecnologia mais simples, ele atua de uma única maneira, tendo um comportamento mais simples. O cabelo foi feito para poder se comportar bem em qualquer situação ou condição de cenário, mas não tem variedade nesse comportamento. Até existe um padrão de movimento, mas ele não varia muito e o mesmo se aplica às condições dele diante da luz. Mas, ao ativar o Restrains no PS5, ele tem dificuldades em interagir com a iluminação porque ali, cada fio ou cada conjunto de fios, por serem renderizados de uma forma mais individual, precisam ser capazes de interagir com a luz. O que deixa as coisas mais difíceis porque requer mais precisão no efeito. Não estamos falando de um bloco de texturas para poder representar o cabelo. Estamos falando de uma representação que considera fios individuais. E tratar isso individualmente, tanto para a física quanto para a luz, demanda muito trabalho. Tanto por parte do hardware, como também por parte do desenvolvimento. E a julgar pelo segundo trailer de Silent Hill 2, esse é o primeiro downgrade visto. O cabelo de James fica sempre com um tom loiro forte com uma espécie de brilho, porque ele não consegue interagir corretamente com a luz da mesma maneira que no primeiro trailer ele conseguia. Mesmo em momentos de baixa luminosidade, a dificuldade é aparente e faz com que o elemento destoe de todo o resto do personagem e, principalmente, do cenário. Bem, como se isso não fosse o suficiente para o personagem, de uma forma geral, a qualidade da textura de pele dele e a maneira como ela reage à iluminação é bem mais realista no primeiro trailer do que no segundo. Isso pode acontecer devido à redução de detalhes, como o suor, que nós mencionamos que no primeiro trailer ele apresenta, além da menor qualidade do espalhamento de subsuperfície no personagem. Esse espalhamento de subsuperfície basicamente é que faz a luz penetrar na pele do modelo e se espalhar de maneira sutil, dando um aspecto mais realista para ele. E observar as nuances da iluminação e o impacto que ela consegue projetar em absolutamente tudo é curioso, porque em algumas áreas do cenário também ela parece não ter ido tão bem. Se mostrou um recurso inconsistente, mas isso acontece desde o primeiro trailer. O primeiro trailer indicou que o jogo vai fazer o uso do lúmen da Unreal Engine 5 para trazer a iluminação em tempo real, o que envolve a iluminação direta, indireta e a iluminação global como um todo, assim como deu indícios do Nanite, que também é o recurso da Unreal que consegue se concentrar em micro detalhes exacerbados para a geometria. Algumas superfícies são extremamente detalhadas, inclusive, e isso pode ser responsabilidade do recurso. Mas abordando o lúmen primeiro, apesar dele ter mostrado resultados impressionantes no primeiro cenário que o trailer exibe no ano de 2022, existe uma certa dificuldade em controlar a luz por ali na hora em que ela entra pela porta. Mesmo depois daquela porta fechada, ainda tem geometria recebendo a influência da luz e é uma luz que não existe mais, porque a passagem para essa luz já foi bloqueada após a porta ter se fechado. Obviamente não é nada grave, mas indica como aqui nas novas imagens, algumas fontes de luz foram empregadas de maneira incorreta na maneira como se propagam indiretamente. Existem trechos em que os cenários deveriam estar demonstrando um controle melhor na propagação da luz, assim como também existem trechos em que os cenários deveriam ter recebido menos a influência dela. Pela demonstração da Unreal Engine 5, dá para ver que o lúmen é transformador, mas não é o que o gameplay de Silent Hill 2 exibiu em alguns trechos. Isso é preocupante e precisa ser corrigido, porque estamos falando de um jogo que está sendo publicado por uma empresa grande, além de estar sendo construído na Unreal Engine 5 numa plataforma muito mais avançada do que um dia nós já tivemos. Obviamente, o Silent Hill 2 original nunca teve como um grande foco a iluminação direta. A iluminação direta do jogo era trabalhada única e exclusivamente através da lanterna do personagem, que conseguia propagar uma luz e renderizar sombras nos objetos através dela. Mas de uma forma geral, o jogo original sempre foi regido pela escuridão, que naquela época, por limitações de hardware, fazia o papel da iluminação indireta. Era o breu da escuridão que controlava a densidade da luz do cenário. Por isso, a iluminação global aqui precisa de muito polimento para ter esse controle em tempo real de como a luz vai afetar cada ambiente. Isso é importante para a atmosfera do jogo. A inconsistência também se espalha pela geometria, e isso nos faz reparar que houve um downgrade correlacionado tanto nessa geometria como também no lúmen. Esses dois efeitos acabam conversando. Existem trechos em que a geometria é de fato muito boa, revelando detalhes em alta qualidade e apresentam muitos relevos, indicando inclusive o uso do Nanite. Assim como também existem outros locais que esses detalhes aparecem em baixa definição. A cena da banheira é um desses locais, inclusive. Mas olhem os prédios da cidade, por exemplo. Eles tinham mais detalhes e um melhor controle da iluminação indireta no primeiro trailer. Reparem na diferença entre um prédio enquanto James anda pelas ruas no trailer de anúncio e agora reparem no prédio do apartamento no segundo trailer. Reparem principalmente como a iluminação indireta consegue favorecer muito mais o prédio do trailer de anúncio, porque lá ela está melhor. São detalhes mínimos, é claro. Mas foi o conglomerado de detalhes ineficientes que gerou muita insatisfação por aqui. Por isso a gente precisa estar atento a todos eles. Nos combates, inclusive, isso não é diferente. Isso daqui gerou um grande alvoroço. O que muita gente tem reclamado dos combates em primeiro lugar é a animação. Particularmente no caso da animação dos combates corpo a corpo, eu não vejo problemas. Os golpes geram impactos e a animação de James mostra até ele tropeçando depois de um golpe forte. O problema está em como ele se comporta com armas de fogo. E é um problema maior do que parece, porque não está atrelado só à mecânica. A maneira como James se move lembra muito a como Leon se move. A maneira como ele segura a arma lembra muito como Leon segura a arma. E como se já não bastasse a semelhança física entre os dois, que faz o trailer por vezes parecer que o jogador vai assumir o controle do Leon graças ao posicionamento da câmera do personagem, isso mexe bastante com a essência do personagem. Quando James manuseia uma arma de fogo no original, ele claramente se mostra inexperiente, segurando a arma no meio dos olhos sem qualquer tipo de preparo ou noção. No remake ele está idêntico ao Leon. E a gente sabe que o Leon é treinado e preparado para isso. Junto disso tudo, na prática da jogatina exibida pelo trailer, vendo o James atirar nesses inimigos e ver o comportamento tanto deles como também no protagonista, fazem parecer que Silent Hill 2 Remake é um jogo indie. Atirar com as armas aqui parece que não recebeu tanto empenho nas animações. Existe espaço para ficar melhor. Lembrou muito um jogo indie que particularmente eu gosto bastante, que é o Stray Souls. E para Stray Souls, por ser um jogo indie, está tudo bem. Já no caso de Silent Hill 2, ele está sendo feito por um estúdio grande com o apoio de uma empresa muito maior. De qualquer maneira, a gente sabe que o jogo foi influenciado pelos remakes de Resident Evil, jogo. Mas precisa existir algo que distancie James de Leon. Talvez uma nova animação em como ele segura a arma, a adição de tremores para a mira indicando a vulnerabilidade dele e também a inexperiência, ou até trabalhar com os sons, com o personagem falando alguma coisa refletindo em um possível medo dele. Todos esses elementos podem ser atribuídos ao protagonista e criar essa distinção e ainda ajudar o jogador a entrar no papel do personagem. Só que o estopim para muita gente foi que implementaram quick time events no meio desses combates. Muitos não gostaram. Mas sendo bem realista, a única diferença para outros jogos do gênero é que o botão aqui está aparecendo e nesses outros jogos não. Desde muito cedo, na própria franquia Resident Evil e nos jogos antigos de Silent Hill, para poder se livrar de um inimigo te agarrando era necessário esmagar botões. A diferença é que eles não apareciam na tela. Ou seja, esse é um problema muito mais fácil de ser resolvido perto dos outros que a gente mencionou. O que não é tão fácil de resolver, no entanto, é a qualidade dos inimigos. Por exemplo, as enfermeiras do primeiro trailer esbanjavam números de detalhes em tela, enquanto que as do novo trailer estão cheias de acessórios compostos por texturas em baixa definição. Algo que acontece até mesmo no modelo de outros inimigos também. Alguns parecem ser apenas um molde em 3D de testes, sendo inferiores até mesmo aos do original, que apesar de ser tudo texturizado lá no Playstation 2 em cima de um molde em 3D, ainda assim eram texturas que estavam ali para poder representar muitos detalhes. E para a época, as texturas de Silent Hill 2 eram consideradas em alta definição. Por fim, para os que estão preocupados sobre o uso do raytracing, o jogo parece que usa uma técnica de espaçamento de tela em certas superfícies. E em outras, como o espelho, nem reflexo a gente encontra. Alan Wake 2, inclusive, passa pelo mesmo nos consoles. Para talvez compensar isso, parece que para o trailer, o jogo está rodando em 60 quadros por segundo, e isso talvez justificaria a ausência do recurso, principalmente se a gente considerar que prometeram diversas otimizações para um Real Engine 5 conseguir rodar esse tipo de efeito no PS5. De qualquer forma, o jogo ainda mostra potencial, não revelou a sua data de lançamento, o que quer dizer que existe muito tempo para o time de desenvolvimento melhorar as coisas, e um minuto de trailer não vai corresponder ao seu 100% no resultado final. É apenas para a gente ter uma ideia, uma noção básica das coisas. Ainda fiquei muito curioso para ver as novas cutscenes para pequenas coisas, como James pegando uma arma, algo que não estava presente no original, além de explorar os corredores do hospital a partir de um novo ponto de vista. Existe muita possibilidade nesse novo remake que pode ser explorada, e eu espero que seja. Só que o grande ponto aqui é que parece que o jogo não estava pronto para ser mostrado, e por isso, na tentativa de descobrir o que está acontecendo por aqui, eu fui em busca de informações e acabei descobrindo que o insider Dusk Golland disse que essa build é uma build de um ano atrás, aparentemente. E se essa informação for verdade, a única justificativa para terem mostrado partes técnicas que precisam de polimento a esse nível é a fomentação de um marketing reverso, fazer com que as pessoas comecem a falar mal do jogo. Silent Hill 2 é um jogo que mexe com o emocional de muita gente, então faria um certo sentido trazer o nome dele de volta para a mídia usando o marketing assim, atiçando a ira e a fúria das pessoas, alimentando impressões que estão fora do que muita gente estava esperando para um jogo como esse, mas isso é só uma suposição pessoal minha. Agora deixa aqui no campo dos comentários o que você espera do jogo e o que você acha que precisa melhorar, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço, e a gente vai se ver na próxima.